É NUMA TUMMA TUMMA TIZER FOTA Vem com o moleque chileiro TUMMA 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 TIZER FOTA Vem com o moleque chileiro TUMMA 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 Oi, solta! Son, son, son! Son, son, son! Son, son! Noma, Noma, Dice! É Noma, Dice! Toma, toma, cheese é foda Ôi, vem com o moleque chileiro Toma, 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 cheese é foda Ôi, 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 ôi Moleque chileiro, toma, toma, cheese é foda Ôi, 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 ôi Ôi, 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 ôi Toma, toma, cheese é foda Ôi, 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 ô